Alô comunidade, canta forte Cidade do Amor Diretamente de Galforroso, dá um som cadente da bachada A eleita bateria E meu oriente é você, me mostrar o meu valor Inocentes, razão do meu viver, amante Cidade do Amor Meu oriente é você, me mostrar o meu valor Inocentes, razão do meu viver, amante Cidade do Amor Chegou, chegou o grande dia, é o despertar de um sonho especial O pão, os tambores na avenida Coreia do Sul, se faz carnaval E as sete confluências vão fluir Desço águas tranquilas pra seguir Para a deusa do vento, a proteção Nossa de charão, recomeço e transformação Com respeito aos seus ancestrais Reflete nos antigos rituais Um rio de amor me leva O destino sofrou Saudade Um pouco seguro O futuro revela Um bom retiro de esperança e liberdade Um rio de amor me leva O destino sofrou Saudade Um pouco seguro O futuro revela O futuro revela Um bom retiro de esperança e liberdade Eu sinto Sinto a emoção Em cada expressão Da cultura popular Navegar Mudar a direção Num toque Se comunicar A fé, a fé A fé Refletida Na paz De um olhar És um belo Exemplo A seguir O caminho De luz A trilhar E lá vou eu Colhendo os frutos Dessa linda união Braços abertos A imigração Cinquenta anos Dessa pátria Mãe gentil Coreia do Sul Ruas, águas, cristalinas São espelho Na cadência da baixada Pensa água No meu rio de janeiro Meu oriente é você Vim mostrar o teu valor Inocentes Fazendo o meu viver Amante, cidade do amor Meu oriente é você Vim mostrar o teu valor Inocentes Fazendo o meu viver Amante, cidade do amor Chegou o grande dia É o chão, bateria! É o chão, bateria! É o chão, bateria! É o chão, bateria! O bom chão, bolista avenida Valéia do sul Se faz carnaval E... Mas é de concurrença Construir É só mais tranquila pra seguir Para ter sabendo a proteção Para ter sabendo a proteção Rosa de charol Reconhece o meu coração Respeito! Respeito! O bom chão, bota-se o meu coração Reflete nos antigos de toal Vambora! 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 O corpo seguro, o futuro revela, um bom retiro de esperança e liberdade Eu sinto, sinto a emoção, no presidente, da cultura popular Travegar, mudar a direção, no toque, se comunicar A fé, 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 a fé O belo exemplo a seguir, com o caminho de luz a brilhar E lá morreu, olhando os frutos dessa linda união Braços abertos à imigração, 50 anos nessa pátria mais gentil Coréia do Sul, o paisagem está ali na sede Na cadência da bachada, eles estavam no meu rio de janeiro Meu oriente é você, me mostraram o meu valor Inocentes, razão do meu viver, amantes, cidade do amor Meu oriente é você, me mostraram o meu valor Inocentes, razão do meu amor Inocentes, razão do meu viver, amantes, cidade do amor Fé do futuro A inocentes é especial A inocente Obrigado.